O que o Espiritismo revela de novo para a humanidade? Bom, na verdade o Espiritismo, ele veio trazer muitos conceitos novos para a humanidade. A respeito de Deus, a respeito dos homens, a respeito dos Espíritos e a respeito das leis que comandam o Universo. A respeito de Deus, o Espiritismo entende que Deus é o Criador do Universo, é a inteligência suprema do Universo. Ele é a causa primária de todas as coisas. Em relação aos homens, o Espiritismo entende que o homem é a humanidade. No planeta Terra, o homem significa homem e mulher. O homem encarnado na Terra, é claro, é um espírito ou alma que ocupa um corpo e que esse corpo é um vólucro para o Espírito. E também existe um outro corpo chamado corpo espiritual, que é o que faz a ligação entre o Espírito e o corpo. A respeito dos Espíritos, são seres inteligentes da criação, são seres imortais. Por quê? Porque tiveram começo e não teram fim e são indestrutíveis. E a respeito das leis, o Espiritismo nos mostra que, além das leis físicas, existem as leis morais que regem a vida no Universo. Essas leis morais, elas estão incutidas, estão gravadas na consciência do próprio homem. Então, ninguém pode alegar a ignorância e não conhecer essas leis. Então, o Espiritismo vai ressaltar todos esses novos conceitos para que o homem viva feliz aqui na Terra.